Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Eu sei que é chato, todo vídeo eu fico pedindo a mesma coisa, mas é necessário para poder fazer o nosso canal crescer. Então clique no vídeo, é bem fácil e é gratuito e você só tem a ganhar, pois só assim você consegue ficar sempre atualizado com os novos vídeos, novas vídeo-aulas que são disponibilizadas para você aqui gratuitamente no Contabilidade TV. E vou deixar uma frase bacana para vocês hoje. Se deram ouvidos a sabedoria e inclinaram o coração para o discernimento, se clamaram por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procuraram a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, provérbios. Então vamos buscar o conhecimento sempre evoluindo como pessoa e como profissional. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Muita coisa bacana já está disponível lá, estamos quase chegando em 10 mil curtidas e aqui no YouTube já passamos de 30 mil inscritos. Vamos crescer, vamos juntos fortalecer a comunidade da contabilidade. E é isso aí, o conhecimento aqui no Contabilidade TV é disponibilizado para você gratuitamente. O conhecimento tem que ser compartilhado. Vamos ao que interessa, chega de enrolação, que é resolver a questão número 13, que fala sobre depreciação, método das cotas constantes. Tem várias redes de depreciar, sempre cai no exame de suficiência assuntos de depreciação. Dessa vez caiu aí a cota dos constantes. Tem hora que cai soma dos dígitos, seja da forma crescente ou decrescente. Então a depreciação é sagrado, eles cobram mesmo. Essa questão, o que é o segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. Questão 13, número do azar. E vamos lá ver o que diz a questão número 13. Uma sociedade empresária adquiriu em 30 de 11 de 2014, uma máquina por R$ 39 mil. Para deixar a máquina em condição de funcionamento, foi necessária a instalação, que foi feita pelo vendedor, sem custo adicional. Em 31 de 12 de 2014, a vida útil da máquina foi estimada em 150 meses, e o valor residual é de R$ 6 mil. Para o cálculo da depreciação, foi adotado o método das cotas constantes. Considerando-se os dados informados, o saldo da conta de depreciação acumulada em 31 de 8 de 2015 é D. A letra A fala que é R$ 1.760,00. A letra B fala que é R$ 1.980,00. A C já diz outra coisa, a D fala outra coisa. E como sempre, você tem quatro alternativas e tem que estar encontrando a alternativa correta. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a depreciação por cotas constantes. Belezinha, pessoal? Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder na sua casa, de acordo com o seu conhecimento. Tenta responder. É bacana a gente tentar se desafiar e tentar responder. Pause o vídeo, tente responder. Se você não conseguir responder, eu volto. Vou dar uma dica valiosa para você poder resolver esse exercício de depreciação. E aí você vai conseguir responder. Caso você não conseguiu, com a dica que eu vou te dar, daqui a pouco você consegue. Mas primeiro tenta aí, pausa o vídeo e quebra a cabeça. Logo eu volto. E aí, pessoal? Pausaram o vídeo, tentaram responder. Como que foi? Foi fácil ou não? Vamos lá para a dica. Conforme o item 55 da NBCTG 27, a depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso. Então, preste atenção. Sempre a nossa depreciação vai ser iniciada quando ele estiver disponível para uso. Nunca, não necessariamente, ou melhor dizendo, não necessariamente, é quando você compra. Às vezes você compra e não utilizou ainda. Ele foi instalado e ele não pode começar a depreciar nesse momento. Ele vai ser depreciado a partir do momento que ele está disponível para uso. Se você comprou ele e já em seguida você já instalou e está utilizando a máquina ou o item que for depreciado, beleza, já se inicia a depreciação. Ele coincide com o momento da compra. Mas nem sempre é assim. Então, é bom você ter isso na cabeça. Às vezes, requer um tempo ir até a instalação. Enquanto isso não ocorre, enquanto você não usa, você não está depreciando bem. Como diz aqui a nossa NBCTG 27 no item 55. Então, a depreciação do ativo se inicia quando ele está disponível para uso. Ou seja, quando está no local em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. Continuando aqui, as outras dicas. A depreciação de um ativo deve cessar, ou seja, parar, na data em que o ativo é classificado como mantido para venda. Ou incluído em um grupo de ativos classificados como mantido para venda, de acordo com a NBCTG 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Aqui ele quer dizer o que? Você, vamos supor que você tem uma fábrica, um maquinário ali. Então, você instalou ele e agora está disponível para uso. Aí você vai usando e conforme você está usando, ele vai se depreciando. Mas, a partir do momento que você não usa mais, você quer vender, né? Então, a depreciação tem que cessar, ela tem que parar. Então, para a depreciação e aí ele é mantido para venda. Porque ele já virou um item assim de venda mesmo, né? Então, como não é um item que você está trabalhando com ele, aí você cessa a depreciação. Belezinha? Continuando aqui, então. Vamos ver onde a gente parou. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal. Isso, belezinha. A não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. Claro, aí ficaria apenas o valor residual, né? Aqui, você compra um bem, você vai usando, ele vai perdendo o seu valor, ele vai depreciando. Chega lá no final, existe um valor de sucata. Esse valor é o valor residual. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação, pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero, enquanto não houver produção. Aqui, novamente, ele dá ênfase aí naquele assunto, que enquanto o item, o maquinário ou o item que você comprou não for disponível para uso, você não pode depreciar ele. Então, com essa informação, fica mais fácil a gente saber aqui, resolver o exercício. Outra dica que eu vou dar para você é o seguinte, você comprou essa máquina por R$39.000, certo? Para deixar a máquina em condição de funcionamento, foi necessária a instalação, sem custo adicional, em 31 de 12 de 2014. Então, você comprou ela em 30 de 11 de 2014, mas você apenas instalou ela e pôs em funcionamento a partir de 31 de 12 de 2014. Então, a partir dessa data, que vai ser depreciado, como você viu ali, seguindo aí as normas da contabilidade. E outra dica importante é você saber que o valor residual é de R$6.000, né? Porque, assim, para você depreciar o bem, você tem que pegar o valor dele, total, aqui no caso, R$39.000, e diminuir os R$6.000 do valor residual. Aí, você vai encontrar o valor depreciado. Com essas dicas, eu acredito que vai ficar mais fácil você resolver. Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta e mostro aí, claramente, no passo a passo, como que foi feita essa questão. Enquanto isso, eu vou ficar aqui tomando um tereré aí, ó. Tererézinho aqui no meu copinho do Corinthians, do Homer Simpson. E eu vou refrescar minha garganta, porque eu estou com sede. Sabe como é que é, né? Eu já estou dando aula o dia inteiro e a garganta começa a secar e tal, né? Por isso que eu faço essas pausas aí. Além de eu poder descansar, né? Você tenta resolver na sua casa. E depois aí, com a garganta hidratada, depois do tereré, que é uma vida típica do Paraguai, né? Como se fosse um chimarrão. Como se fosse um chimarrão, mas é gelado, né? Mas toma muito no Mato Grosso do Sul e em outros estados aí da Federação do Brasil. Então, eu vou tomando aqui meu tereré e você vai tentar resolver a sua questão. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente faz ela aí junto. Depreciação, inserção porque é tão cobrada e realizando a insuficiência. Vamos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Estava fácil? Bom, a gente sabe que a gente vai começar a depreciar a partir dessa data aqui, né? De 31 de 12 de 2014. Que foi a data, não que foi comprado o nosso bem aqui, né? O nosso item aqui, a máquina, né? No caso, o maquinário. E sim, na data que ela foi disponibilizada para uso. Depois da instalação. Então, a gente vai trabalhar com essa data aqui, de 31 de 12 de 2014. A gente também sabe que o valor total do bem é 39 mil reais. Então, eu coloquei aqui do lado direito o valor do bem de 39 mil reais. A gente sabe que o exercício nos diz que o valor residual do nosso bem aí, da nossa máquina, é de 6 mil reais, né? E para achar o valor depreciável, você tem que pegar o valor do bem, que é o valor da compra, e diminuir o valor residual. Esse será o valor depreciável, que vai dar 33 mil reais. Que nada mais é do que 39 mil menos 6 mil. Sempre a gente vai trabalhar, gente, com o valor depreciável, né? Tirando o valor residual. Nunca você vai depreciar o valor total do bem. E sim, o valor total menos o valor residual. Então, bota isso na sua cabeça, né? Esse valor aqui, é simples, tem que diminuir. Vou até botar um sinalzinho de menos. Belezinha? Então, esse aqui é o valor que nos interessa. Que é o valor depreciável. Valor residual, para quem não sabe, né? Como eu já disse ali, é aquele valor que no final do uso sobra, assim, o valor de sucata. Esse é o valor residual. Mesmo que depois que você depreciou bem, ainda assim tem um valor ali. Agora, o passo 2, a gente tem que ver o período total de depreciação. O exercício nos fala que a vida útil da máquina foi estimada em 150 meses. Então, o período total de depreciação vai ser a vida útil de 150 meses. E o período depreciável vai ser de 8 meses. Fala, mas por que 8 meses, né? Aí eu vou explicar para você. Começou a depreciar a partir da data de 31 de 12 de 2014. Que foi quando ela foi feita a instalação e colocada para uso, certo? Então, 31 de 12 de 2014 já é final do ano, né? Então, não conta, porque já acabou o ano aqui, né? 31 de 12. Então, a gente vai contar o quê? De 31 de 12 de 2014, né? Que praticamente aí já é 1º de janeiro, né? Até porque aqui é feriado, né? A gente sabe, é fim de ano, aquelas coisas todas. Então, vamos contar aqui o seguinte, ó. Considerando-se os dados informados, o saldo da conta de depreciação acumulada em 31 de 8 de 2015 é D, né? Então, 31 de 12 de 2014 já acabou, né? Concorda comigo? Então, vamos começar em janeiro. Em janeiro, né? Dia 1 de janeiro, vamos lá. Janeiro dá um mês. Fevereiro, né? Mês 2, né? Dois meses. Aí você vai contando. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto é o mês 8, né? E a gente, o exercício nos pergunta, considerando os dados informados, o saldo da conta de depreciação acumulada em 31 de 8 de 2015. Então, desde 31 de 12 de 2014, né? Quando começou a depreciar, né? Aqui já está no final. Então, janeiro, fevereiro, até agosto dá 8 meses. Então, esse aqui é o período depreciável que a gente vai usar, né? O período de 8 meses. Belezinha? Com essa informação, a gente já sabe que a gente vai ter que trabalhar com 8 meses de depreciação. Belezinha? Que é o que o exercício nos pergunta, né? Agora, o último passo é o passo 3. Como que vai ser o cálculo? Você vai ter que descobrir quantos que deprecia por mês. No método das fotos constantes, todo mês deprecia um valor igual. Quantos que deprecia por mês? Você vai pegar o valor total depreciável, né? De 33 mil reais. E dividir pelo total de meses de vida útil, estimado dessa máquina. Que são 150 meses. Você vai encontrar, então, o valor que deprecia por mês. 33 mil reais, que é o valor depreciável, dividido por 150 meses, vai dar o valor aí de 220 reais. Então, a cada mês, deprecia 220 reais. E a gente sabe que vai ter que depreciar 8 meses, porque é o que o exercício nos pergunta. Ele quer saber o valor da depreciação acumulada em 31 de 8 de 2015. Começou em 31 de 12 de 2014 e vai terminar aqui em 31 de 8 de 2015. Vai dar 8 meses. Se deprecia 220 por mês, vezes 8 meses, você vai chegar no valor de depreciação acumulada, né? Que você usou nos 8 meses. Esse valor aqui é a depreciação acumulada de 1.760 reais. Portanto, aí o gabarito é a letra A. Questão aí tranquila, né? Fácil, fácil, fácil. Belezinha? Se ficou alguma dúvida, reveja o vídeo. Você vai ficar bem esclarecido. Então, esse é o cálculo para você fazer a depreciação aí na soma dos dígitos. Você pega ali o valor do bem, 39 mil reais. Tira o valor residual de 6 mil. Vai chegar no valor depreciável, de 33 mil. Aí você sabe que 150 meses é o período total de depreciação, mas o nosso exercício pergunta apenas a depreciação acumulada até o oitavo mês, né? Então, você vai pegar ali 33 mil, que é o valor depreciável, dividir por 150 meses, vai chegar no valor de 220 reais aí de depreciação, cota constante por mês, né? 220 reais vezes 8 meses, né? Que é o que o exercício nos pergunta. Você vai chegar no valor de 1.760 reais. E aí, gabarito letra A. Questão bem fácil, tranquila, tranquilinho, né? Se tiver alguma dúvida, mande e-mail para contabilidade tv arrobaotemail.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Agora, vou beber meu tereré. Você vai esperar o próximo vídeo que já está sendo preparado para você, que é a questão 14. Estudo aí, vamos na obra. Sem estudo não somos ninguém. E que Deus abençoe a sua vida, pois sem Jesus não somos ninguém. Fui! Tchau, tchau! E aí